3 Coelhos Olha aí, esse pra mim, como sempre, é o mais maneiro de todos Tá muito irado assim, cromadão, olha lá Muito maneiro, olha Muito maneiro mesmo assim, cromadaço, hein? Então beleza, vamos ver aqui algumas cores clássicas aqui Ele muda na verdade a cor do par de cima ali, ó Tá vendo? Olha aí, azulão Verdão, amarelo cross Olha aí, amarelo cross Aranjão Maneiro, né? Beleza, vamos passar aqui pra próxima Olha aí, creme Nossa, que cor estranha Beleza, olha aí, maneiro essa aqui também, ó Isso aqui parece preto, pô, né? Acho que tá ali outra coisa, mas pra mim isso é preto Enfim, beleza Legal Legal Legal, né? Beleza, beleza, beleza Muitas coisas aqui pra gente brincar Ok, vamos ver as foscas, como sempre Gosto muito das foscas Fica bem legal, ó Na minha opinião, preto é sempre legal Né? Cinza aqui é a mesma coisa Não, preto é o mais preto mesmo, olha aí Beleza, tem o cinzinha Olha aí, cinza claro Brancão Maneiro Azul Azulzão, né, cara? Olha só, maneiro Azul escuro Beleza Milhares de cores aqui Pra gente ver também Mesmo na categoria de foscos Beleza? Vamos ver aqui as metálicas agora Tem umas gritantes aqui nessa metálica Como, por exemplo, essa aqui, ó Chega a doer no olho, cara Olha isso Siniste, né? Parece o nome da Barbie Vermelhão Tem um vermelho aqui ainda mais legal Deixa eu ver se é aqui É aqui, olha isso aqui Esse vermelho aqui pra mim é maneiro, ó Olha só Bonitão, cara Um efeito amarelado nele Como se fosse lava mesmo Bem legal Olha aí Ficou irado esse, hein? Beleza Esse daqui é um pouco mais O brilho é vermelhão também Olha aí Não é amarelado como no anterior Certo? Esse daqui é um pouco mais escuro Ainda assim, bem legal Né? Ok Beleza É... Calma aí Calma aí Olha isso, cara Olha aí Esse rosinha aí Bem, é... Vamos lá Vamos ver mais coisas aqui Muitas cores mesmo Bastante coisa A gente pode deixar ali O que a gente quiser mesmo Bom No fim das contas Só que eu vou deixar cromado, né? Vocês sabem Vocês sabem Bem, legal Beleza Isso aí Ok Vamos para A ostentação Ônibus ostentação Rapaz Olha aí Douradão Ué, esse daqui é muito maneiro Esse daqui é muito maneiro também Cara Olha aí Muito maneiro mesmo Esse daqui é um pouco mais escuro Escovado, né? Temos aqui o alumínio Também tá bem maneiro Né? É menos brilhoso que o... Que o cromadão Certo? Olha aí Um pouco mais escuro E um ainda mais escuro Porra Mas esse tá fodaço também Olha aí Muito maneiro Beleza Volta lá pro cromadão Bem, galera Então vamos tunar esse ônibus aqui Vamos ver como é que ele... Como é que ele é andando Sinistrão Vamos ver como é que... Porque assim Ele andando normalmente é isso aí, né galera? Olha só isso aí Triste e triste, né? Vamos combinar aqui Triste, 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 né? Beleza Vamos melhorar isso aqui Vamos melhorar Vamos botar isso aqui vida loucão Vamos lá Se liga Ó, melhorou Agora sim Agora tá mais sinistreza Como a gente mexer? Isso que faz Isso Olha Olha, olha, olha Ih, virou Tá meio amassado Amassou um pouquinho Beleza Vambora Sobe, diabo ruim Um, dois, três Ah, fi Tô socando ele aqui Vamos ver se consigo fazer ele subir Oba Se eu passar por cima desse carro aqui Será que dá? Caraca Olha como tá estranho isso aqui, cara Olha o Handling ali Ficou esquisito O ônibus tá meio flutuante Ih Volta Vambora Vambora Vamo com tudo então pra cá Caraca Vai Eita porra Se ligou, né? Olha isso, cara Que loucura Beleza Ó, boladão É o ônibus É o ônibus cromado Da violência pura Se liga Bora, monstro Quebrou? Quebrou? Ah, que ônibus fracote, cara Olha isso Quebrou Mas tão cedo, rapaz Bem galera É isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É Foi mostrando aqui Como vocês me pediram Anteriormente É Tunando o ônibus Certo? Então aqui Botei várias cores Parei aqui no cromado Que é o meu favorito Sempre E botamos o ônibus Para ficar boladão Rapidão Beleza? Bem galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar o like Aqui no vídeo Adicionar os favoritos Se inscrever no canal Muito importante E dar uma olhada Na descrição aqui Falou? Então é isso aí galera Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido até aqui E até a próxima Molecada Tchau, tchau